Bom galera, eu sempre falo que os aventureiros urbanos conquistaram o coração e a garagem dos brasileiros, porque o brasileiro gosta desse tipo de carro, compacto, só que com um visual que lembra um SUV, né? O segmento dos sedãs médios e das peruas acabaram aí caindo e os SUVs ganhando espaço, né? Então os compactos aventureiros também acabaram entrando aí nessa onda dos SUVs. Pegaram carona mesmo no sucesso dos SUVs e o brasileiro gosta, apesar de ser um carro que é um pouco mais caro do que as suas versões tradicionais, mas mesmo assim tem uma aceitação muito boa no mercado. Bom, esse Argo Trekking tem algumas diferenças no visual em relação à versão normal. De cara, o cara já vê, né? Tem que ter rack no teto. Rack no teto é característica indispensável. Agora, uma coisa que eu achei bem legal nesse carro aqui, esse tetão preto que já vem de série, com o símbolo do Argo Trekking logo acima do para-brisa, muito legal mesmo. Tem que ter também... Outra coisa, você falou do teto preto e o interior preto também, né? Você falou do teto preto. É, você falou bacana isso aqui, ó. A parte de fora e a parte de dentro também. Eu também curto muito isso. Ele é todo escurecido. Aqui os bancos, ó. Todos escurecidos. Entendo que se você não está dirigido, ele tem uma costura exclusiva. Uma bancada personalizada, inclusive... Não é de couro. Não é de couro, é tecido. Inclusive a própria logomarca da Flick, o volante, e lá na frente também é diferenciada. Ela é escurecida. É escurecida. E lá atrás também, geralmente é cromado, também é escurecida. A logomarca e o nome do carro. Rodas com desenho exclusivo e o legal é que tem esse acabamento escurecido, né? Que dá uma esportividade também. Aqui o pneu do Argo Track foi desenvolvido especificamente para ele. Pneus Pirelli e Scorpion. Isso aí é muito diferencial aí da marca. Tem o Central Multimídia também, com compatibilidade com Android Auto e Uber Carbohen. E vale ressaltar aí um ponto super positivo da Fiat, né? A Central Multimídia da Fiat, diferente de algumas outras marcas aí, não vamos falar para não gerar tanta polêmica, mas ela é bem completinha mesmo e bastante intuitiva, que para mim isso é o mais fundamental. É muito fácil de utilizar. Eu gostei, gostei de verdade. Outra coisa também que vale a pena ressaltar é o acabamento do painel. A gente sabe que é tudo plástico, né? É tudo plástico. Não é um plástico, que vocês vão dizer, ah, é um plástico de super qualidade, não. Não tem aquele soft touch, você não vai encontrar isso aqui realmente. Não tem. Mas é a categoria do carro também. Exatamente. Mas aí, Mário, vai também aí uma opinião minha bem pessoal. Eu acho, eu sempre achei que a Fiat sabe fazer muito carro para brasileiro, né? O que você acha que eles encantam com essa zainha. Eu gosto de, eu vou falar a palavra, a expressão mais popular, que é encher os olhos, né? Você entra aqui a bordo do Fiat Argo, você enche os olhos. O carro é bem completinho, tem um visual bem atraente, bem atrativo. Esse visual do Fiat Argo, realmente, eles foram muito felizes quando fizeram esse desenho aqui do painel. A textura aqui dos plásticos não é soft touch, como você falou, mas no geral o desenho agrada muito, apesar de que lembra outros carros. A gente tem que ser sincero nisso, o painel lembra muito os carros da Mercedes. Eu vou mentir, né? Mas aí é inovador, né? A Fiat acabou inovando muito com essa telinha flutuante aqui. Você falou, você falou, a Fiat inovou, que foi a primeira marca a trazer a central multimídia com tela flutuante, que é essa central multimídia bem saltada aqui para fora, para o segmento dos compactos. Hoje todos os compactos já vêm com essa central, a central multimídia com tela flutuante. Flutuante de verdade, né? Um flutuante igual o do Corolla novo, não? Parece que é uma teletelizante. Parece que é uma teletelizante de portaria. Não é? Não parece, né? Aqui temos um motor 1.3, 109 cavalos, 14,5 quilogramas por funcionário de torque. Não é um motozão, mas é um motor que, para o círculo urbano, é bem eficiente. Super decente. Super eficiente. Câmbio de ciclo para as cidades, bem escalonado, né, mano? É, eu só não gosto de uma coisa. É meio molenga, sabe? Foi eu que estou ocupado com outra marca, que eu não vou falar a marca. Mais justinho, né? Mais justinho. Você, quando está muito acostumado com o carro de uma marca, que pega o carro de outra marca, você percebe logo as diferenças, né? Na questão da embreagem, que é um pouco diferenciada, e o campo também é um pouco molenga. Dá uma agonia quando você pega a primeira vez. A suspensão mais elevada, ele é 4 centímetros mais alto do que o arco drive, a versão normal do arco. 4 centímetros também, coisa de 40 milímetros. O bom livro do solo é de 210 milímetros. Então, ele é o maior entre os seus concorrentes, entre os seus concorrentes no mercado de aventureiros urbanos. O que são os concorrentes? Você sabe dos seus concorrentes de testes carro? Sei. Fale-me, fale-me. HB20X, o Yaris X-Way também é o concorrento dele. É, eu acho que dessa linha todinha, eu acho que o Yaris X-Way é o que menos teve representatividade no mercado. É, até porque, pega o gancho do que a gente estava falando, né? Não muda nada no X-Way, além de alguns apliques. Temos também o Car Freestyle. O Car Freestyle. Também tem a suspensão mais elevada, pneu de uso misto, e toda essa receita aí dos aventureiros urbanos. E tem também um dos carros mais vendidos desse segmento, muito bom, que é o Onix Active. Mas, um dos carros mais vendidos desse segmento é o Stepway. Nós já testamos aqui no Outro Place. O Stepway, a gente falou que a Fiat é pioneira, mas o Stepway também chegou aí e já tem algum tempo. É isso aí, e chegou e conquistou o mercado, principalmente nos frotistas. Agora, um detalhe que eu não concordo dos aventureiros urbanos, é porque eles sempre são montados sobre as versões mais completas do carro. Então, isso faz com que o seu preço fique muito acima da versão de entrada, digamos assim, do carro. É isso aí, acaba entrando aí, por essa faixa de valor, você já acaba pensando mais em outras opções de veículo, né? Você com 60 e poucos, mesmo, já fica perto de comprar um SUV de entrada, né? Mas, se tiver que vai vir pelado, aí já é um SUV. Já tá montado um SUV. Entendeu? Eu prefiro comprar um carro desse, do que eu compro esse que vai pelado. Porque vai vir muito pelado mesmo, esse aqui já vem todo completado. Já tem mais perfumaria, né? É, exatamente, tem mais perfumaria. Em relação à segurança, ele não vem com controle de estabilidade, controle de tração. Eu acho que já poderia vir, certo? Porque, por exemplo, o Ford Ka, na sua versão mais completa, ele já vem com esses importantes itens de segurança. A tecnologia já tá na casa, não custava nada colocar isso aqui. Pois é, Nick, eu acredito assim, né? A versão top, ela vem, HGT. Por que não colocar no Argo Track também, que é uma versão abaixo da versão top de linha? E outra, cara? Daqui a alguns anos, esse item vai ser obrigatório para os carros. Eu tô seguindo esse aqui sem rumo e sem direção, Nick. Eu não sei nem pra onde eu tô indo. Você sabe andar em Recife? Não sei, mas não sei não. Aqui no Argo Track, ele, de fato, ele é diferente do Argo normal, né? Outras marcas lançam os seus aventureiros urbanos, mas, no final das contas, tem muito plástico e, realmente, nada de aventureiro como esse aqui, que já tem pneu diferente. É, você falou uma questão certa. Vou até entrar no parênteses aqui, e até a minha primeira reportagem, a minha primeira matéria que eu escrevi para o antigo portal 247, foi justamente sobre os aventureiros urbanos. É com a receita de fazer um aventureiro urbano. É você colocar raque no teto, praxe, por todo lado, uma roda diferente. Aplique na caixa de roda e vira um aventureiro. Vira um aventureiro. E o que a Fiat traz no Argo Track é, realmente, um carro disposto para você enfrentar pequenas aventuras na cidade, mas também aquela estrada no sítio, aquela estrada de barro no sítio no final de semana. E nossas estradas brasileiras não são as melhores, né? Nossas estradas são esburacadas, talvez por isso o sucesso seja tanto também, né? Não são estradas como as ruas das grandes cidades também. É, realmente, uma aventura urbana. Você percorre pelas ruas das grandes cidades, com muitos buracos, muitos obstáculos para você enfrentar no seu dia a dia. Se eu teria, teria, com certeza. Eu gosto desse tipo de carro. Esse carro é bem sua cara, não é? Cara, as pessoas perguntam, eu vou dar uma opinião sincera. Eu vou dar uma opinião sincera aqui, sobre o Fiat Argo Track. Essa não é uma matéria patrocinada, pra deixar muito bem claro. Ninguém tá pagando nada a gente pra divulgar esse carro. A gente tá testando o carro e passando as nossas impressões. Eu dirigi mais esse carro do que o Nicolas, então ele tipo que virou meu carro da diária. Carro de reportagem, carro de visita de clientes, reuniões, pra ir pra todo canto. Vale se alentar, pessoal, que foram quase 20 dias. Quase 20 dias. Então, assim, eu particularmente gostei muito do carro, do seu desempenho, do consumo também. Internamente, eu mudaria algumas coisas. Eu acho que aqui, esse acabamento da porta, poderia ser outro material. Acho que são detalhezinhos que poderiam fazer a diferença. Também, como a gente já falou aí, em relação à segurança, controle de estabilidade, controle de tração. Acho que são coisas que devem ser obrigatórias nos carros. Assim como o Airbag ABS e 5 de segurança. E claro que a gente gosta muito que a galera participe do programa junto com a gente. E diga suas opiniões do carro que a gente tá testando. Então, o espaço tá aberto aí pra você deixar o seu comentário. Falar o que você achou do Fiat AgroTrac. Você concorda comigo, não concorda? Concorda com o Nico, não concorda? Deixe sua opinião, porque a sua opinião é muito importante pra nós. Deixe aí seus comentários, chama a gente de liberar as redes sociais. Se tiver alguma dúvida e alguma sugestão. A gente sempre faz questão de frisar que o Autoplay, a gente tá aqui apresentando. Mas quem constrói o Autoplay? É exatamente isso. Eu acho muito massa isso, Nico. Porque o programa é feito por todo mundo e pra todo mundo, né? É um programa feito por apaixonados por carros, para os apaixonados por carros. Então, a gente quer saber muito. ter essa interação com vocês é muito importante pra gente. Qual é o carro que vocês querem ver a gente acelerando? Quer ver comparativo? Quer ver a matéria especial? Deixe seu comentário. Ou então vá lá no direct, tanto no Instagram do Autoplay, quanto no meu ou no nick que tá aparecendo aí no rodapé do seu vídeo. E fala com a gente aí, dá a sua dica, a sua sugestão, que é muito importante, com certeza. Sim, não esquece, galera, de se inscrever no nosso canal e também de ativar a notificação. Mas como é que faz pra ativar a notificação, meu Deus? Vai lá no sininho. E como é que? Não. Vai lá no sininho e... E aí, pessoal, o Autoplay de hoje vai ficando por aqui. Pra rever o conteúdo exibido hoje, é só acessar o portal t5.com.br ou youtube.com.br. Programa Autoplay. Continue acelerando com a gente nas redes sociais, né, Nicolas? Clique em underline, list underline, arroba, mariosergio pb e underline Autoplay. E não esqueça que todo dia estamos acelerando lá junto com a Jovem Pan, Jovem Pessoa, trazendo dicas, novidades e curiosidades sobre o mundo dos automóveis com a sintonia língua, você sabe. Centro em 2.5. É isso aí, Jovem Pan, Jovem Pessoa. Tamo junto, galera. Bom final de semana pra vocês. Fica na paz. E até semana que vem. Até semana que vem, a gente diz até semana que vem, mas também a gente tá lá no Instagram. Então, deixa a gente tá no Instagram, acompanha a gente aí. Valeu. Qual é a frase? Foco, força e fé. Até.